Então, bem-vindos a uma aula sobre o teste do olhinho, né, vários pacientes me perguntam, Dr. Sérgio, você dá sempre essas aulas para médicos, para oftalmologistas na internet, a gente que acompanha suas postagens aí no Facebook, por que que às vezes você não faz algumas mini-aulas para nos orientar. Então, baseado nisso, eu comecei a fazer algumas aulas específicas para o paciente, porque essas aulas têm que ser diferentes das aulas que são dadas para o médico. Então, um tema relevante, um tema que sempre me perguntam, que está na moda, que é o teste do olhinho. Então, o teste do olhinho, para que que serve? Então, vou começar falando um pouquinho desse teste, mostrando para vocês que a primeira coisa que a mãe ou que o pai tem que ter em mente é que o exame não dói. Então, aqui está a foto do exame, é um exame super simples, em que o pediatra, quem faz esse exame é o pediatra, né, logo ao nascimento, você percebe em um recém-nascido, ele joga uma luz com um aparelho, esse aparelho que a gente está vendo aqui na imagem é um oftalmoscópio, para que que ele joga essa luz? Para tentar ver o reflexo vermelho. Então, ele vai procurar esse reflexo do lado esquerdo da tela, reflexo normal, que é o reflexo vermelho da retina. Ou, se ele encontra esse reflexo anormal, esse reflexo pode estar brancacento, que é um reflexo anormal, e nesse caso, ele tem que encaminhar automaticamente para o oftalmologista. O que a gente tem que lembrar? Que hoje a ANS regulamenta que em todo o Brasil os planos de saúde têm que cobrir o teste do olhinho. E já pelo SUS, em alguns estados, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, é coberto pelo Ministério da Saúde, ok? Então, esse é o teste, essa imagem que eu coloquei aqui, o pediatra é quem faz logo ao nascimento. Por que tem que ser logo ao nascimento? Como eu coloco nesse próximo slide, realizar ao nascimento e manter até os três anos. Por quê? Ao nascimento, primeiro, por causa dessa doença aqui. Eu coloco essa foto dessa criancinha bonitinha, que está aqui, ó, catarata. Então, esse branco no olho é a catarata que a gente chama de catarata congênita. Criança nasce com essa catarata. E a mãe tem que se preocupar? Não é para a população começar a preocupar, não, porque a incidência é muito pequena, é mínima. Mas, fazendo-se todo pediatra fazer esse teste do olhinho, ele vai conseguir diagnosticar o reflexo branco. E a catarata, por que da sua importância? Porque a criança não nasce enxergando. Ela vai desenvolver a sua visão ao longo dos meses e dos primeiros anos. E se tem uma barreira de luz, que nesse caso seria catarata, a criança não consegue ter o estímulo visual de ver as pessoas para desenvolver essa ligação das vias ópticas do nervo óptico com a região posterior do cérebro. E por que a gente mantém até os 3 anos de idade que a gente tem que fazer ao nascimento? E rotineiramente, toda vez que o pediatra for até os 3 anos. Por quê? Porque tem essa doença aqui que se chama retinoblastoma, que é um certo tumor que também é muito raro, mas que ele é familiar. Se tem um familiar que tem a chance de desenvolver no outro familiar, ela pode ocorrer. Esse retinoblastoma pode aparecer por volta de 1 ano, por volta de 2, ou raramente após os 2 anos de idade. Então, por isso que o teste do olhinho, ou o teste do reflexo vermelho, ele deve ser realizado até... O Ministério da Saúde preconiza que ele seja realizado até os 3 anos, por causa dessas doenças. E o que o familiar pode observar, eu gosto sempre de colocar nos meus posts lá no Facebook, o que o familiar pode fazer. Por que? É importante. O médico não pode fazer consulta por telefone, por Facebook. A nossa função é apenas orientar, que é a função dessa aula. Eu apenas estou orientando o que você deve fazer. Então, foto. A gente tem uma foto desse bebê bonitinho. Perceba que no lado direito dessa foto, o reflexo está mais branca acento. Então, se alguma foto, você tem uma foto da sua criança, uma foto do seu bebê, que você observa que um olho, o reflexo está vermelho, aquele olho vermelho das fotos, e o outro reflexo está branco, eu recomendo sim que procure um oftalmologista para fazer uma avaliação. Pode ser um erro simples na foto, ou pode ser sim o princípio de uma doença que tem tratamento. Então, vou fazer sempre esses posts bem pequenos, essas aulas pequenas, para que eu possa estar orientando os meus pacientes como foi pedido por eles. Muito obrigado e aguardo vocês em um próximo tema.